Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, quero agradecer todo o carinho que eu tô recebendo no canal, vocês são muito fofos. Aí eu leio as mensagens e fico toda cheia, toda feliz de saber que realmente eu tenho amigas. E muito obrigada por me acompanharem. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo pra me virar sem geladeira. Tá chegando o dia de comprar geladeira, mas ainda não chegou. Mas a gente tá se virando bem, a gente tá comprando água, tô comprando água gelada. Tem água gelada aqui também na academia do condomínio, então quando a gente precisa de água gelada, a gente pega uma garrafinha e vai lá. Embora que a gente tá comprando água gelada. E eu vou mostrar como é que eu tô me virando pra cozinhar, porque a gente tá comprando carne só pro dia. E aí eu faço a carne no almoço e sobra pra janta, a gente come na janta. E legumes também, tipo assim, tem legumes que nos traga tão rápido, mesmo ficando fora da geladeira. Tipo batata, cenoura. Hoje mesmo eu vou fazer batata e cenoura. E vou cozinhar feijão, inclusive eu tenho que botar água e esquentar, porque eu já era pra ter cozinhado feijão desde de manhã, porque demora. E são 11 horas, provavelmente o almoço vai atrasar um pouquinho hoje. São 11 e 4. O almoço deve atrasar um pouquinho hoje. Mas daqui a pouco sai, né? Se eu parar de conversar um pouco e ir lá fazer, sai até mais rápido. É, ó, ontem eu lavei o cabelo, graças a Deus, porque eu já tava mais do que na hora, porque ele tava dando pra fritar um ovo e tanto óleo. E sequei no secador só normal mesmo. E gostei muito do resultado, até porque aí eu fiz um coque, né, ele já seco, e dormi com coque. Aí hoje acordou ele meio ondulado, agora já tá menos. Mas eu gosto de cabelo assim com mais volume, não muito, né? Mas com mais volume assim, ó. Eu achei que ficou top. Agora vamos lá cozinhar. Já passei da hora, né? Coloquei as coisas que chegaram aqui. Tenho um batata de cenoura aqui. E vou cozinhar. Não tem nada pronto hoje, hoje tem que fazer tudo. Bem, pessoal, já cheguei aqui na cozinha. Não vou conversar tanto, porque senão eu vou me atrasar muito, porque eu já não tô com muito tempo. E ainda se eu ficar conversando muito, eu vou me atrasar. Vou colocar uma água aqui, esquentar pro feijão. Já botar com água quente. E vou picar a carne seca e vou botar... Vou fermentar. Esse fogão aqui é muito bom. Ele esquenta as coisas muito rápido. Acho que é porque, igual minha mãe falou, quando ela foi morar em apartamento, o gás encanado tem mais pressão. Então, tá bem mais forte. E rapidinho, daqui a pouco essa água já tá coifa. Daqui a pouco, quando eu começar mesmo a cozinhar a coisa, eu vou ligar a coifa. Mas aí eu vou acelerar a imagem, porque senão não dá pra conversar, porque ela faz um certo barulho, né? Não é muito, mas ela faz barulho, então ela atrapalha o vídeo. Cadê minha tábua? Até agora eu tô gostando dessa tábua. Tô com medo dela estragar, porque ela é de MDF, ó. Ó. MDF quando molha, estraga, né? Mas tábua como é que não molha? Tem que estar lavando direto. Até então ela tá perfeita do jeito que chegou, né? Eu acho que eles sabem o que tão fazendo. Eles não iam fazer uma tábua que não desse pra... Que não desse pra molhar, né? Eu comprei carne de sol. Não sei se tem diferença pra carne seca. Até o visto tem. Achei diferente. Também era pra ter colocado feijão de molho, mas eu esqueci completamente. Não coloquei de molho, ou seja, vai demorar mais pra cozinhar. Pronto. Já coloquei o feijão pra dar a primeira cozida, cozinhada, cozida. Enfim, aqui... Às vezes tem algumas palavras que confundem a gente, né? Coloquei a panela da carne seca pra lá, tampei. Tá ali também pra ferver. E agora eu vou pegar esse bacon aqui e vou picar, porque eu vou fazer um ensopado de batata com cenoura. Provavelmente o feijão não vai ficar pronto pro almoço, porque eu gosto de feijão bem cozido. Então a gente come arroz, sopadinho de batata com coisa e linguiça que eu vou fazer. Entendeu? Entendeu? Aí eu vou picar esse bacon bem pequenininho. O bacon aqui é mais mole. Eu achei a carne seca meio mole. Mas acho que é porque é carne de sol, né? Não é carne seca. Quando eu vou fazer bacon, qualquer coisa que eu coloco bacon, seja farofa, seja o que for, eu tiro essa capa dura, ó, de cima. Não coloco junto. Aí depois eu pico ela assim, ó, em três. Ai, meu Deus! Deixa eu trocar a água da... da carne seca. Pessoal, agora eu vou fazer o ensopado. Tô esquentando uma panela aqui, vou colocar azeite. Olha que panela bonita! E aqui, não vou esperar esquentar muito não, até porque isso esquenta rápido. Vou jogar o bacon já. Enquanto esse bacon vai fritando, eu vou picar uma cebola pra colocar aqui. E vou começar a picar a cenoura e a batata. Eu vou picar pequeno pra poder não demorar ficar pronto. Pronto, ó, o bacon já fritou. Eu esqueci completamente que bacon dava gordura já. Eu deixei a botada menos azeite. Eu vou tirar um pouco dessa gordura. Gente, olha o barulho que essa coifa faz. O bacon tá bem fritinho, ó. E agora eu vou colocar a cebola. Agora que eu já dei duas cerdentadas na carne seca, eu vou lavar ela e vou colocar no feijão. Assim que essa cebola dourar, eu vou jogar a água morna que eu tenho ali, vou botar um tempero. E depois eu coloco a cenoura e a batata. Pronto, pessoal. Cortei a cenoura bem fininha. Olha como é que ela tá bonitinha. Vou jogar lá, que é pra ela cozinhar mais rápido, sabe? Agora eu vou botar um pouquinho mais de água. Eu vou tampar. Enquanto eu corto a batata. Gente, olha essa linguiça. Coloquei ela toda aqui. Coloquei um pouco de azeite por baixo e por cima. E agora eu vou colocar ela pra fazer no forno. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Pra ela ficar bem sequinha, né? Fritar no óleo, depois que eu tiver fria, eu nunca mais fritei algum tipo de coisa no óleo. Aí dá meio assim, uma consciência pesada de fritar algumas coisas. Então vou colocar ali no forno. Gente, eu até desliguei o feijão. Depois você tem que ver por que essa panela não tá pegando pressão. Fiz o arroz, ó. Essa panela é pequenininha, mas ela é muito gulosa. Cabe muito arroz. Fiz esse ensopado que ficou uma delícia. Ficou um gosto gostoso assim, defumado do bacon. Muito bom. E a linguiça tá terminando aqui no forno. Ó, esse forno é bom. Ó, vocês tão me vendo, né? Quero que vocês vejam a linguiça. Eu só não vou abrir porque tem um vapor muito quente. Teve uma hora aí que eu fui virar elas. Eu abri, nossa, coisa que é meia cara. Eu já imaginava que o feijão ia ser só pra janta. Só que agora, com certeza, o feijão vai ser só pra janta. Porque não quer cozinhar. Agora que eu tô mais concentrada, porque eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu vou pegar e vou tentar botar essa panela funcionar. Tem que comer feijão. As crianças não gostam de comer sem feijão. Aí, gente, eu só peguei aqui nesse buraquinho com o próprio negócio que vem pra desentupir. E cheguei um plásticozinho que tem lá dentro pra cá. Aí já tá funcionando, ó. Teremos feijão à noite. E esse forno tá tão bom. Como é que a linguiça tá tão estada? Já vou tirar. Pessoal, arrumei ali um prato de comida de uma das meninas. Depois vou arrumar da outra. E vou tirar a linguiça agora do forno. Eu tirei, assim, mais ou menos na metade do tempo. E parti elas no meio. Porque eu fico com medo da linguiça ficar crua. Eu gosto da linguiça de tudo muito bem passado. Agora eu vou tirar. Tem que abrir, assim, ela saindo da reta do forno. Porque é um vapor muito quente. Eu acho que o certo seria esperar mais pra abrir. Olha. Ai, peraí, peraí. Ui. Ó. Bonita, né? Aí essa linguiça aqui a gente vai comer pro almoço e janta. E já dá pra todo mundo. Ó, que comida bonita. Vou pegar um garfo aqui pra fazer de quanto que eu tô comendo. Pra colocar na capa do vídeo. Olha o ensopado. Um bacon. Arroz. Linguiça. Tem uma farofinha pronta ali também. Que se quiser pode botar. E é isso. A gente tá tendo que fazer comida bem simples. Até porque não tem geladeira. Então, já daqui a uns dias vai ter. Mas a gente não pode comprar muita coisa. Porque não... Coisa que estraga. Que tem que guardar na geladeira e tal. E aqui tá fazendo mal calor. Tô até gostando. Então, ó. Vou pegar assim pra tirar uma foto só. E é isso, gente. Vou chamar as meninas pra almoçar. Também já tô com fome. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.